Estamos recebendo aqui ao vivasso no estúdio do Balanço Geral. Quero cumprimentar a nossa audiência fiel, porque o governo do estado de Minas Gerais comunica com o Leste e Nordeste através dessa emissora que é a TV Leste. Está aqui comigo Romeu Zema, do Partido Novo. A gente vai conversar sobre as áreas de atuação da gestão. Entre elas, claro, a gente pode citar a educação, a questão de infraestrutura, especialmente estradas, que é uma cobrança da nossa audiência aqui, a questão das estradas da nossa região, né? Estado deplorável de alguma delas. A questão de geração de emprego, mais uma vez, pela terceira vez comigo, com muita honra, recebo o governador Romeu Zema. Governador, boa tarde. Obrigado por estar com a gente aqui, viu? Boa tarde, Nico. Boa tarde para quem está nos acompanhando. É um grande prazer estar aqui de volta com você. Legal. A gente viu ali a reportagem, governador. Queria que o senhor começasse falando que a vinda do senhor a Valadares tem muito a ver com o Espoleste também, em específico. Como é que o senhor viu a abertura do evento? Como é que o senhor avalia essa questão de possibilidade de 30 milhões de negócios? O que o senhor sentiu? O senhor que é empresário também, né? Sim. Nico, eu diria que a feira é excepcional. Tive o prazer de dar uma volta lá rapidamente, acompanhado do prefeito André, do Jackson, da Associação Comercial. E posso dizer que é uma das melhores feiras do interior de Minas. Na minha opinião, apesar do prazo curto da feira, que vai durar só até domingo, esses 30 milhões serão superados. porque são muitas empresas expondo, muito consumidor interessado, e uma feira maravilhosa. A única coisa que atrapalhou um pouco foi o frio, mas sobre isso ninguém tem controle, né? E Valadares não é frio, né, governador? Não é frio, mas ontem surpreendeu. Mas trouxe um agasalho, que Belo Horizonte estava frio, mas teve gente lá que eu acho que passou apertado ontem, viu? Mas o senhor pode ficar feliz que o calor do Valadares, ele consegue envolver as pessoas aqui, esse frio não consegue derrubar a gente, não. Governador, é um bate-papo descontraído, mais cedo eu acompanhava, quero até cumprimentar também o nosso diretor-presidente Rodrigo Alberto, que está com a gente aqui no estúdio, também acompanhando o governador. E eu sei que o Rodrigo tem uma paixão muito grande pela turma do rádio, das antigas, né? E a gente acompanhou uma entrevista do governador com o Alírio, Rodrigo, lá na Transamérica. E na fala lá do senhor com o Alírio, algumas coisas me chamaram a atenção, a gente vai conversar sobre elas aqui. Primeira coisa que eu queria conversar com o senhor, sobre a educação, a área da educação, como é que tem sido o trabalho do governo, quais são as inovações, o que é que o governo tem feito nesses primeiros quatro anos de governo? Bom, Nico, nós assumimos um Estado que naquela ocasião não pagava as professoras em dia, que não dava uma merenda adequada, tinha escola, por incrível que pareça, que oferecia uma sopa de feijão com água, bem aguada. Tinha escola que estava desmoronando em cima da cabeça dos alunos. Eu visitei Visconde do Rio Branco, que é próximo ao Bá, lá, em vez dos alunos usarem o banheiro da escola, eles usavam a horta, a área verde, para poder fazer necessidade. Mas isso, o bom é que depois de três anos, é passado em Minas Gerais. Nós já reformamos mais de 1.300 escolas, inclusive aqui em Governador Valadares, estamos agora numa leva de construirmos ginásios na escola, quadras, cobertas, para que as crianças, independentemente do tempo, possam praticar esporte ou fazer alguma atividade externa, não ficar dependendo do tempo, está bom. melhoramos a merenda. Hoje, quem está numa escola estadual sabe que tem proteína, tem fruta, que a merenda é boa. E, principalmente, nós melhoramos o ensino. As professoras estão tendo agora a oportunidade de fazer pós-graduação, mestrado, o Trilhas de Futuro para Educadores, foi lançado agora recentemente. E o que nós queremos é isso. E isso aconteceu aqui em Valadares. E outro detalhe importante, estamos trocando todo o mobiliário, porque nós tínhamos mobiliário que estragava a roupa dos alunos, com farpa exposta. Estamos também trocando a informática toda. São investimentos que ultrapassam um bilhão de real, que estão melhorando a educação das crianças em Minas. E nós ainda temos muito o que continuar fazendo, porque nós ainda temos escolas que não estavam numa situação tão grave, que ainda vão passar por melhorias, já que não era uma questão de urgência. E temos também esse programa de criar áreas cobertas nas escolas, que nós só fizemos, até o momento, cerca de 200. E temos muitas escolas ainda que vão receber esse benefício. Então, eu diria que estamos caminhando. Mas o principal programa, nós da educação, o que eu mais gosto, Nico, que eu queria mencionar aqui, é o Trilhas de Futuro. Não sei se você conhece. Conhece? Conheço demais. O Trilhas de Futuro está proporcionando para mais de 120 mil alunos e pessoas de qualquer idade, ensino profissionalizante em escola particular. E com um detalhe, com ajuda, alimentação, auxílio alimentação e auxílio transporte também. Então, nós vamos estar formando nos próximos dois anos, lembrando que não é cursinho de uma semana, de um mês, não, é curso de dois anos. Nós vamos formar técnicos em enfermagem, técnicos em radiologia, técnicos em automação industrial, técnicos em mecânica, técnicos em mecatrônica, e por aí vai. Por quê? Muitas empresas estão chegando em Minas Gerais, nós estamos batendo recorde na criação de empregos, só que essas empresas estão tendo dificuldades em contratar pessoas capacitadas. Então, nós temos empresas com vagas em aberto e gente querendo trabalhar, só que uma coisa não coincide com a outra. E com Trilhas de Futuro, nós vamos dar oportunidade. Isso é que nós queremos, que o mineiro tenha oportunidade de crescer aqui dentro do Estado. E não que ele tenha de ir para São Paulo ou para outro país para poder encontrar isso. Muito bem, inclusive, o senhor falou da questão da formação continuada dos professores. A minha esposa é diretora, ela é mestre em educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora através desse programa de educação, investimento no profissional. Eu citei há pouco aqui o Alírio Dutra, na entrevista ele usou uma expressão, quero pedir licença, Alírio, para usar essa expressão, que antigamente a gente acompanhou governadores de Minas, que na verdade eram governadores da capital. Achei interessante esse insight dele, porque o senhor é governador que tem vindo muito aqui na nossa região. E sobre isso, governador, constantemente nossa audiência aqui fala de reclama de estrada, a gente usava um bordão aqui, estradas que matam, que ferem e que destroem famílias, especialmente Rodovia do Boi 418. Quais são as expectativas do governo de investimento nas estradas de Minas Gerais, especialmente da nossa região aqui? Nico, eu reconheço que durante os últimos 10 anos, Minas Gerais praticamente não fez nenhum investimento nas estradas. A situação do Estado foi agravando, chegou ao ponto de parar os repasses para os municípios, que chegaram até a atrasar a folha de pagamento da mesma maneira que o Estado. E quem não tem dinheiro sequer para poder comer na sua casa, não vai ter dinheiro para poder reformar o telhado da sua casa. Vai ficar convivendo com goteira, com problemas. Mas, desde o início desse ano, nós lançamos o Provias, que é o maior programa de recuperação de rodovias da última década. Nós estamos investindo R$ 2,15 bilhões na recuperação de 2.500 quilômetros. Não é recuperação tapa-buraco, não. Vamos deixar muito claro. É recuperação de fazer o asfalto novo. Só que nós temos 10 mil quilômetros de estradas que precisam dessa recuperação. Mas nós já estamos agora executando a primeira etapa, 2.500 quilômetros, priorizando aquelas que estão em pior situação. Aquelas que ainda não foram beneficiadas, em breve serão. E aqui na região nós temos diversas obras, inclusive uma das maiores do Estado está aqui, que é a LMG 760, que corta aqui o Parque do Vale do Rio Doce. E isso traz desenvolvimento, cria empregos. Então nós já estamos melhorando. As estradas de Minas, Nico, que só pioravam, pioravam, cada vez pior, agora começam a melhorar. E o meu sonho é qual? Que a gente venha ter aqui estradas tão boas quanto as de São Paulo, a do Espírito Santo. Eu que viajei a minha vida inteira, sentia vergonha de ser mineiro na hora que eu passava de divisa de Estado. Você saia de uma estrada péssima em Minas, entrava numa boa. Então nós vamos chegar lá. Mas um Estado do tamanho da França, que é o caso de Minas Gerais, com os quase 30 mil quilômetros de rodovias, você não consegue fazer isso rapidamente. Mas já iniciamos a recuperação. E quem viaja muito está vendo isso aí. E temos cobrado o governo federal. Precisamos duplicar a BR 381-262. A BR 381 está uma vergonha. Está. Aí é um problema federal, mas eu tenho cobrado. Infelizmente, até o momento, não tivemos muita duplicação ainda. Já fizemos avanço. Mas estou lá insistindo para que essa solução seja dada, que é o que vai trazer mais desenvolvimento aqui para a região. Nessa fala sobre a questão da recuperação das estradas, suscitou a questão de geração de empregos. A gente está falando da Espoleste, que vai movimentar milhões. A nossa região sofre muito, governador, historicamente, com essa saída, essa debandada de pessoas daqui da nossa terra para o território estrangeiro. O que o governo do Estado pode direcionar para governador Valadares, para a nossa região, em termos de geração de emprego, mediação para trazer indústria. Valadares, quando você fala que vai trazer indústria para cá, ele fica com descrédito. Ele lembra do episódio da Aracruz. A gente perde um pouco a esperança quando vem de Belo Horizonte para cá alguma notícia falando que vai investir. Mas eu preciso perguntar isso. O que o governo do Estado pensa em termos de geração de emprego para a nossa cidade e para a região? Correto. Bom, Lico, eu quero dizer aí alguns pontos. Primeiro, nós temos atraído muitos investimentos para Minas Gerais. Só para efeito de comparação, o último governo trouxe 26 bilhões de investimentos privados. Nós já trouxemos 210. Então, é um número completamente diferente. Grandes empresas, igual o Mercado Livre, a Amazon, recentemente a Heineken, estão instaladas em Minas Gerais ou construindo aqui as suas instalações. E saliento ainda que nós somos hoje o Estado que mais gera energia solar no Brasil, disparado. E há dois meses atrás, eu tive a oportunidade de ir a Araçuaí, inaugurar uma dessas usinas fotovoltaicas. E lá eu vi como este tipo de investimento muda por completo a vida das pessoas. Conheci lá uma senhora de 52 anos de idade, dona Marilene, pela primeira vez na vida dela, aos 52 anos, ela está tendo algo que para muitos é corriqueiro, carteira assinada. Ela nunca teve um emprego formalizado. Ela nunca teve um salário previsível. E agora, aos 52 anos, ela falou que está tendo esse privilégio. Então, o que nós queremos é isso, dar oportunidade para as pessoas. E como eu falei agora há pouco, trilhas de futuro está dentro desse contexto. É prepararmos as pessoas, é as empresas chegarem aqui e esses empregos poderem ser preenchidos. Temos conseguido atrair empresas para toda Minas Gerais. Infelizmente, muitas acabam optando por ficar próximas de São Paulo, porque tem uma questão logística envolvida no sul do estado. E sobre isso, nós não temos o que fazer. Mas eu saliento aqui também, Nico, o seguinte, as cidades de Minas que mais crescem não são as que estão atraindo investimentos. São as cidades que encontraram uma vocação para produzir e são eficientes. Um exemplo que eu acho que a maioria dos mineiros conhecem é Nova Serrana. Nunca foi uma multinacional para Nova Serrana, uma grande indústria para lá. Mas hoje, Nova Serrana tem mais de 500 indústrias de calçado. E é uma cidade que há 40 anos atrás tinha 10 mil habitantes e que hoje tem mais de 100 mil. E temos outras Novas Serranas também. Nós temos o caso de Juruáia com a questão da Langerie. Nós temos o mesmo caso da Langerie em Taiobeiras, aqui no norte de Minas. O caso do turismo em Tiradentes. O caso do agronegócio que transformou diversas cidades como Unaí, como também São Gotardo e por aí vai. Então as cidades também precisam encontrar a vocação. E hoje aqui eu vou ter uma pauta muito interessante que está dentro desse contexto, que é a questão do turismo. Era a minha próxima pergunta. É bom que o senhor já antecipa. Conto com a turma do representante do turismo do Pico de Abituruna, por favor. Exato. As cidades turísticas de Minas, nesses últimos dois, três meses, em que a pandemia realmente ficou sob controle, depois que a variante Ômicron passou, estão com um problema muito grande. Não tem mais lugar para as pessoas irem para Tiradentes, para Ouro Preto, para Diamantina, para Poços de Caldas, para outras cidades que estão hoje realmente conhecidas como cidades que recebem turistas. E nós queremos que o governador Valadares, que tem aqui uma beleza única, também se estruture para estar recebendo. Estamos aqui ao lado do Parque do Rio Doce. Estamos numa região que, apesar dos problemas com a 381-262, tem uma população que tem interesse de frequentar. Então, vamos explorar bem o Pico aqui do Abituruna com o seu parque. Vamos estruturar esse setor para que a cidade também possa criar empregos nessa linha. Nenhuma cidade deve ficar dependendo só de uma atividade. Eu que moro em Araxá, Araxá sempre tem turismo, mas tem mineração. Agora é a maior produtora de batata do Brasil também. Então, dá para conciliar. E o turismo é sempre um complemento muito importante. Valadares tem voos, tem um aeroporto que funciona. Isso é um privilégio. Então, vamos tentar estruturar melhor e gerarmos emprego. Mas o que eu posso dizer, Nico, é que Minas tem avançado. Nós já estamos aproximando de quase meio milhão de empregos formais com carteira assinada, gerado nesses três anos aí do meu governo. Só que precisamos avançar mais ainda. Ainda temos quase um milhão de pessoas que estão procurando emprego. Mas nesse ritmo que nós estamos indo, eu suponho que em dois, três anos nós vamos falar o seguinte. Aqui em Minas, só não está trabalhando quem não quer. Esse é o meu grande desejo. Pois é, essa corneta que tocou aí é para lembrar uma coisa importante para a gente, governador. Eu já recebi aqui, ó, o WhatsApp. Eu vou mostrar para o senhor aqui, ó. É que ele está bombando aqui, ó. Ó, o povo, ó. Aí a turma está falando aqui. Hospital Regional. Da outra vez o senhor esteve aqui e aí eu coloquei, o senhor deu em primeira mão e as pessoas encontram comigo na rua e falam assim É, Nicomedes, o Hospital Regional está do mesmo jeito. Eu quero dizer para a pessoa de casa aí o meu presidente está aqui, o presidente da empresa eu estou só apresentador, tá, gente? Eu não sou governador nem nada, não. Eu só faço a pergunta. Quem disse sobre o Hospital Regional é o governador, o meu zema. Governador, o senhor disse da outra vez o recurso está ali para isso. É, digamos, é uma verba carimbada para aquilo. Sim. Mas o senhor comentava da tramitação, das dificuldades, de uma obra que estava parada, que precisava ser remanejada. Foram a maioria depredadas, né, que é a obra aqui de Valadares e de Teoflotônica, que é a que o senhor fala dos dois hospitais. O que é que nós vamos dizer dessa vez para o povo? Governador está aqui de volta. Ah, é ano político, às vezes eles param para mim. Ah, ele falou que é ano político. Não, eu estou como apresentador, como entrevistador, entrevistador, como valadarense, que ama a região. Eu quero saber do senhor, o que ficou faltando, o que a gente pode ter como esperança a respeito das obras do Hospital Regional? Bom, Nico, eu tenho notícias boas, tanto sobre o Hospital Regional de Governador Valadares, como sobre o de Teoflotoni. Ambos estão, como você disse muito bem, com o recurso carimbado, ou seja, o dinheiro está lá no banco e só pode ser sacado para construir esses hospitais. A grande questão é que a burocracia do Estado é terrível e com obra parada fica muito mais grave. As construtoras que há oito, sete anos atrás paralisaram a obra porque não recebiam, elas têm um contrato para continuar construindo. Então, elas tinham, de certa maneira, o direito de continuar. E nós tivemos de ver se essas construtoras ainda existiam ou não, se queriam e muitas querem se aproveitar da situação, falar que ainda tinham coisas para receber. Você tem de prestar contas de tudo para o Tribunal de Contas e muita coisa foi mal feita lá atrás. Então, somente agora nós conseguimos publicar o edital. Mas fica aqui o meu compromisso que, tanto em Valadares quanto em Teoflotoni, as obras serão reiniciadas nesse ano de 2022. O prefeito André tem me cobrado constantemente essa questão e faz todo sentido, porque a saúde aqui tem de melhorar. Agora, de Valadares vai melhorar duas vezes. Primeiro que Valadares vai passar a ter um número muito maior de leitos. E segundo, que quem procura Valadares de todo o vale do Jequitinhonha, Mucuri, muitos vão passar a procurar também Teoflotoni. Então, Valadares vai ter mais estrutura e menos pessoas estarão procurando a saúde de Valadares. E nós, apesar desse atraso, temos investido na saúde como nunca se investiu. Recentemente, adquirimos 100 tomógrafos que estão sendo implantados em todo o Estado. E o tomógrafo é fundamental, porque muitas doenças se agravam porque o diagnóstico não é feito. E com um tomógrafo mais acessível, em vez da pessoa esperar seis meses para fazer um exame, e nesse período a doença se tornar mais grave, ela vai fazer rapidamente ter muito mais chance de curar ou ser tratada adequadamente. Então, nós estamos estruturando a saúde. Esse problema do atraso não é exclusividade aqui de Valadares e Teoflotoni. Isso também está acontecendo em Sete Lagoas, está acontecendo em Juiz de Fora, mas nós estamos trabalhando para vencer. Porque poderíamos ter iniciado já, realmente, há um ano, há um ano e meio, não fosse essa burocracia, essa exigência. E com a inflação ainda piorou. Tinha gente que ia começar e falou, subiu, agora eu quero mais, porque os preços do aço, do cimento subiram. E a depredação agravou tudo ainda, porque teve pessoas que falaram, ó, eu vou levar aí um ano para poder fazer o levantamento lá, do que quebraram, do que carregaram da obra. Então, tudo contribuiu para o atraso. Mas agora vai ter um desfecho bom, e fica aqui o meu compromisso com Valadares, com Teoflotoni. Eu nunca iniciei uma obra e deixei na metade. Pelo contrário, nós só temos, Nico, reduzido o cemitério de obras de Minas Gerais, e está aí o exemplo desses hospitais que estão parados há oito, nove anos. Governador, quero agradecer a presença do senhor com a gente aqui no estúdio, em nome do Sistema Leste de Comunicação, né, pioneiro em comunicação aqui na região. A tradição do jornalismo passa pela TV Leste, que revelou vários nomes para Minas, para o Brasil e para o mundo. Então, o senhor sempre que vier a Valadares, por favor, passe aqui na Antônio Dias Adorno, 1290 Vila Rica, será muito bem recebido, e para a gente conversar sempre sobre as coisas de Minas, que nos interessam e muito. Um abraço a todo o seu staff aí, em destaque para a Elisabeth, a secretária de Estado de Desenvolvimento. Recebi aqui também notícia da Andresa Costa, assessora especial do governador, o Rogério Maurício, superintendente de imprensa do governo, também o prefeito André Mello e o Henrique Araújo, vídeo-maker do prefeito, está com a gente aí. Muito obrigado. As suas considerações finais, viu, governador? Bom, eu quero encerrar aqui dizendo que para mim é um prazer estar aqui novamente em Valadares, deixar claro que o prefeito André tem sido um grande parceiro e que Valadares está muito bem representada na Assembleia, através da nossa deputada Celise, o deputado Gustavo Santana também tem feito um ótimo trabalho em prol da região. E aquilo que o governo do Estado puder fazer aqui pela região leste, estará fazendo. Temos lutado pela duplicação urgente da 381-262, estamos atraindo empresas para todo o Estado, e eu tenho certeza que hoje os prefeitos têm condição de estar fazendo mais, porque sabem que podem estar contando com aquilo que o Estado repassa todos os meses para cada cidade. E isso é fundamental. E a saúde de Minas vai avançar muito. Já melhoramos e temos muito o que melhorar. Uma ótima tarde a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês, Nico. Fala com o seu staff, governador. Próxima vez que voltar, é para o senhor ficar o jornal todo, tá? Vamos marcar. Dá uma apertada na agenda do senhor, se o senhor ficar aqui com a gente aqui, porque o que choveu de perguntas aqui, ó. Olha lá. Pergunta isso, pergunta aquilo outro. Mas está dado o recado, obrigado, governador. Romeu Zema, governador do Estado de Minas Gerais, do Partido Novo. É sempre bom recebê-lo aqui, é a maior autoridade de Minas Gerais, né? Sempre que está em governador do Ladares, faz questão de passar com a gente aqui no Balão Geral, para te conversar com a nossa audiência. Isso é muito bom.